Eu estou me preparando para uma nova viagem que eu não vejo a hora dela acontecer e eu tive a ideia de gravar um vídeo para vocês para compartilhar algumas dicas, algumas lições que eu aprendi em viagens que já fiz com voos longos. Viajar é muito bom, é maravilhoso, porém a maioria de vocês devem concordar comigo que as viagens longas, os voos internacionais não são nada confortáveis. Então a minha ideia é dar dicas para se fazer uma viagem de avião mais tranquila e sem muito estresse. Tudo começa quando a gente vai escolher o nosso look para viajar. Eu sei que a gente quer chegar lá no nosso destino lindo e maravilhoso, mas nesse momento é melhor apresar o conforto. Então é importante escolher roupas confortáveis e quentinhas, já que o ar-condicionado do avião não perdoa e é super gelado. E o que eu uso normalmente? Uma legging, uma bota sem salto, tipo um coturno que é mais confortável, ou um tênis, uma camiseta, uma malha por cima da camiseta e uma jaqueta, um casaco quentinho. Nos voos internacionais eles dão uma mantinha para a gente se cobrir, né? Mas você também pode levar na bagagem de mão um e-sharp, para você se proteger mais do frio se você for bem friorenta. E se você, como eu, que só dorme no escurinho, não se esqueça da sua máscara para olhos. Atenção também à postura. É importante sentar de forma confortável para você relaxar e não prejudicar a circulação sanguínea. Procure manter as pernas esticadas e os braços também. E sabe aqueles travesseiros no formato de U? Eles são ótimos para dormir e aí você apoia a sua cabeça e o seu pescoço. Então se você tiver um, leve o seu. Aí você diz, tá bom Fernanda, já tentei tudo que você contou até o momento aqui no vídeo, mas não consigo dormir de jeito nenhum. O que fazer? Bom, a outra dica é que você aproveite o sistema de entretenimento do voo. Então vai ouvir uma música, vai assistir um filme, quem sabe isso ajuda você a relaxar e você acabe pegando no sono. A próxima dica super importante que influencia totalmente no sono é procure fazer refeições leves antes e durante o voo para você não se sentir mal e não sentir nenhum desconforto. Evite chá, álcool, café, refrigerantes, ou seja, tudo que possa deixar você mais agitado. O ideal é beber mais água para manter o corpo bem hidratado. Mas eu tento dar uma equilibrada aí, porque senão não rola passar a noite toda levantando para ir ao banheiro. Agora falando de maquiagem. Em viagens com voos longos, eu não uso maquiagem. Eu uso um bom hidratante no rosto, um balme no lábio para hidratar o lábio, e no máximo um primer, e vou assim, de cara lavada. A pele resseca muito durante o voo. Então se você tem uma pele bem sensível, que sofre bastante nesses voos longos, tem em mãos um kit emergencial para te ajudar a se sentir melhor. Como um hidratante para o rosto, um balme para os lábios, um lenço, escova de dente, e outros itens que te ajudem a se sentir melhor, e que claro, possam entrar com você na sua bagagem de mão. E quem usa lentes de contatos, é bacana optar por usar óculos no voo, para evitar uma possível irritação. Se for preciso, leve um colírio para você lubrificar os seus olhos. Eu adoro viajar na janela, mas em voos longos, nesses voos internacionais, eu prefiro sentar na poltrona que dá acesso ao corredor, porque vocês vão concordar comigo, é muito chato ter uma pessoa dormindo, e você chegar nela e falar, Oi, por favor, você pode levantar, porque eu preciso ir ao banheiro? É chato demais isso, né? Então, prefira sentar na poltrona do corredor. E a última dica que eu tenho para vocês é, procure levantar, vale ir ao banheiro também, mas alongue, estique o seu corpo. Eu estou me organizando para a minha próxima viagem, gente, eu estou muito empolgada, estou muito animada para essa viagem, porque será um destino que eu sempre tive vontade de conhecer. Alguém tem algum palpite? Vocês adivinham para qual destino é? Quem tiver mais dicas que ajudam a relaxar, que ajudam a você se sentir mais confortável, a pegar no sono durante o voo longo, comente, conte aqui para a gente, compartilhe aqui nos comentários para a gente conversar. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de me dar um joinha, e se ainda não é inscrita, se inscreva para acompanhar os vídeos no canal. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho